E você tem menos de 28 segundos para apertar o like agora mesmo. Então, existe uma brincadeira que é casa, mata ou beija? É isso? Não sei. Se tu diz, é isso aí. Se tu diz, é, né? Casa, mata ou beija. Sei lá, um negócio assim, em que alguém propõe três pessoas nessa brincadeira e aí tu tem que encaixar uma em cada situação. Então, eu sugeri que a gente fizesse o Ama, Assiste ou Bota Fogo. Bota Fogo! Bota Fogo não é o time, mas é Botar Fogo. Suspeitei desde o princípio. Então, a gente vai sugerir três filmes e tem que encaixar esses nessas três situações. Com certeza vai ter algum filme que tu ama que tu vai ter que Botar Fogo. Entendi. Cara, eu amo o rec, eu esqueci dos outros dois filmes, então se vocês vão poder me lembrar. Extermínio e Trento Busen, lá o Invasão Zumbi. Invasão Zumbi. Eu assisto Extermínio e eu taco fogo no Trento Busen. Eu amo, eu amo Extermínio. 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 Eu amo Extermínio. Eu assisto o rec, que é foda, é um filme, é um dos melhores found footage que tem, fácil. Gosto pra caramba de Trento Busen, mas eu concordo com o que vocês falaram. Acho que ele é o mais eliminável desses três aí. Então, é isso. Traz um aí agora, Lucas. Ô, tu não pode falar o trio de filmes. Se tu falar um dos três filmes que eu tenho aqui, eu vou acabar contigo, porque eu tenho uma disputa. Eu acho que vai acabar sendo, quer ver? Mas eu vou trazer. Ó, esses três aqui, olha só que delicinha. Matrix, O Império Contra-Ataca e Blade Runner. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Um desses aí, tava na sua lista, ô, Léo? Não, não tava. Eu nem tinha imaginado esses três filmes, mas eu achei muito foda. É a trinca da ficção científica. Ó, Matrix, O Império Contra-Ataca e Blade Runner. Muito foda. Ah, esse é... No coração, porque pra mim, cara... Essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê, hein? Os três filmes são dez pra mim, cara. Dez de dez. Os três. Mas tem dois filmes que os nossos amigos, Maurício Sescon e Miguel, esses dois filmes estão brigando no coração deles agora. E eu tenho certeza que são Blade Runner e O Império Contra-Ataca. É. Vixi. Esses... É difícil, cara. Cara, eu acho Blade Runner um filme que, velho... Eu não sei quantas vezes eu já assisti Blade Runner na minha vida. E eu acho ele uma obra de arte, tá ligado? Eu acho ele um filme contemplativo de uma maneira tão positiva, né? Contemplativo que eu digo num sentido de, cara, é tão foda tu se sentar, botar o Blade Runner pra rodar e ficar curtindo aquela trilha e aquela vibe que ele tem. Eu acho ele um filme que, quando tu entra na jornada, é muito foda. É muito foda. E eu vou dizer que esse eu acho que é um dos melhores filmes pra rever, tá ligado? Porque sempre que eu revejo ele, ele fica melhor pra mim. Eu não sei porque eu já sei como é que é a história, se eu pego detalhes diferentes. Eu acho esse filme muito complexo, cheio de camadas, tá ligado? E quanto mais passam os anos, eu não sei, cara. Esse filme, ele tem um poder nostálgico que eu acho que poucos filmes tem, velho. Quem gosta de Blade Runner é meio que devoto dessa parada, né? Sim. Assim como Star Wars. Eu sou devoto da igreja Blade Runner, tá? Eu sou um pastor dessa igreja aí. E, cara, mas ao mesmo tempo eu sou um pastor da igreja Star Wars. E já fui um pastor mais assíduo, tá? Já preguei mais a palavra Star Wars, mas com o passar dos anos tá começando a ficar difícil, né? É, eles não ajudam, né? Tem que vai maltratando mal, né? É. Cara, eu gosto tanto de Blade Runner que quando eu era mais novo, a minha, cara, o meu sonho era abrir uma loja de roupa, de casaco, de blazer e chamar de Blazer Runner, velho. Sério, tipo, meu sonho era isso. Cara, sério. Nunca precisa ser estudado, cara. Eu vi chegando essa. É, pelo jeito que ele fala, tu já vem, já sabe que vem piada, né? Que não é a dicção normal do Lucas, né? Ele preparando uma comédia. Eu tô tão imprevisível, assim. Cara, pior que sim, eu acho que é porque a gente grava muito podcast. Aí, quando tu vai falar um negócio que é engraçado, tu deixa mais pausadamente o que tu vai falar, tá ligado? Não sei se o pessoal percebe isso, mas eu percebo, pelo menos. Eu não percebi, Lucas. Tu me pegou aqui. Obrigado por dar crítico, porque agora eu vou trabalhar em cima disso. Eu vou melhorar, eu prometo. Pô, mas assim, não foi uma crítica, eu falo isso como um grande fã do teu trabalho. Tá, eu vou aliviar pra vocês, eu vou ser o primeiro. Eu já tenho a minha ordem aqui. Vai lá. Vai lá. Mais uma vez, né? Amo os três, mas questão de preferência. Matrix é o meu preferido, de longe, assim. Nossa! O cara não aceita isso dos outros, né? Cara, Matrix é o meu preferido. Cara, é o filme que eu mais me pedi na vida, tipo, tentando andar na parede, ralando o joelho. Porra, né? Tentando desviar de tiro. Ah, se tu não ficasse com uma arena de disco, né? Tiro! Fui no Rio de Janeiro várias vezes, cara. Já botei em prática várias vezes isso. Já vi essa... Umas 30 vezes. Eu amo o primeiro Matrix, velho. Eu amo esse filme. Por isso que eu tenho raiva desse quarto filme que eles lançaram agora. Nossa, esse filme é muito desprezível, né, cara? Que ódio que dá desse filme. Nossa, que filme ruim, cara! Cara, você já reparou que quem tava defendendo esse filme na época nunca mais falou desse filme? Nunca! É que não tem como defender esse lixo desse filme aí. A galera pagou na época e tá todo mundo escondido, velho. Ninguém fala mais nada. Cara, eu acho que quem defendeu esse filme na época foi só pra incomodar. Ah, só porque viram que todo mundo odiou. E sempre tem que ter a galera do contra, né? Tem que ter a galera que vai defender a parada pra chamar atenção. Mas no fundo, cara, ninguém realmente gostou desse filme. Não tem como gostar desse filme. Não. Não, é muito medíocre, velho. É muito medíocre. Mas enfim, vamos falar de coisa boa aqui. Assisto O Império Contra-Ataca, porque hoje, igual o Miguel, mas no passado eu era muito mais fã de Star Wars. Hoje em dia, pra mim, se falar, ó, nunca... Tu era prático. Nunca mais vai lançar um Star Wars na vida, Lucas. Eu vou falar, pô, que bacana. Vou rever. Ainda bem, né? Ah, tipo, ainda bem. Que legal e tal. Gosto pra c****** desse quinto episódio. E gosto muito do Blade Runner pra caramba. Queria fazer a minha lojinha. Mas ainda entre os três é o meu menos preferido, assim. Bom, então eu vou me inspirar aí na lista do Lucas. Já vou fazer a minha também. Eu amo o Blade Runner. Eu já falei isso, sei lá, acho que em todos os podcasts que a gente já gravou aqui, em todos os episódios. De alguma maneira, a gente já citou que a gente ama Blade Runner. E eu amo demais. Eu já vi esse filme umas, sei lá, 15 vezes. E sempre que eu pego o discurso de novo, que todo mundo conhece, de Lágrimas na Chuva, eu acho genial. Pra mim é uma parada que faz muito sentido, esse lance de ter o vilão. Mas o vilão, ao mesmo tempo, tem uma motivação. E daí tu vai vendo ela ser construída durante o filme. Cara, esse filme é sensacional. Eu sou completamente apaixonado por ele. Então eu amo esse filme. Mesmo adorando Star Wars, como já falei outras vezes aqui no podcast também. Mas daí eu vou assistir, então, Star Wars Império Contra-Ataca. Que esse também eu já devo ter visto umas 15 vezes. Pra mim, o melhor Star Wars já lançado. Melhor experiência, melhor surpresa, melhor trilha sonora, melhores momentos. Esse filme é demais. E vou tacar fogo em Matrix, que também é muito genial. Incrível. Só que a gente tá falando de gosto pessoal aqui, né? E o Matrix, ele não me pegou tanto quanto os outros dois, né? Que demais! A gente tá falando da Elite. Tá falando da Elite! Perfeitamente balanceada. Tudo deveria ser assim também. Cara, eu vou falar um negócio polêmico, polemicíssimo. Eu acho os três filmes muito... Agora, pensa num cara que não é cinéfilo, tá? Esse cara tem a vida dele normal. Ele fala, vou assistir um filme. Esse cara tem muito mais chance de gostar do Matrix. É, mas tu não é esse cara, né, César? Acho que ele é muito mais palatável. E eu vou te falar, eu assisti recentemente com a Kaká, o Matrix. E, velho, acabou. Eu levantei do sofá empolgadíssimo, velho. Eu achei que você ia falar que tinha aplaudido. Não, não, eu tinha que pegar um negócio na geladeira. Mas eu me levantei empolgado demais, de verdade. Aquele final dele falando no orelhão... Ele traz isso, né, velho? É um absurdo, velho. Posso falar outra coisa, César? Lembra como é que tu se sentiu quando apareceu o Luke Skywalker lá no Mandalorian? Lembro. Fiz a mesma coisa. Tu só se sente assim por causa do Império Contra-Ataca, cara. Senão tu não ia estar nesse nível aí de euforia na série. É verdade, é verdade. Tem um bom ponto. É, mas a gente tá falando do filme em si, né? Então a gente tem que considerar aquele filme independente de qualquer coisa que esteja fora ali do... E outra coisa, eu não quero aqui cagar na lista dos outros. Jamais, jamais falha isso, né? Mas o Sescão tá trazendo... Ele falou, ah, o cara é um consumidor que vai ver qualquer um dos três filmes. Realmente o Matrix é o mais novo entre eles. É o filme mais palatável, eu acho, pra hoje em dia. Porque tem mais ação, um filme mais rápido, mais dinâmico. Mas eu, se eu fosse o Sescão, eu não levaria isso em consideração, tá, Sescão? Tua mãe já falou que tu não é todo mundo, pô. Sabe quem? Uma vez a gente fez um vídeo no PeeWee sobre Blade Runner. E eu e o Miguel falamos, ninguém vai assistir esse vídeo. Os números desse vídeo foram muito baixos. Porque ninguém quer saber de Blade Runner. É assim... Ele é um filme muito nichado, tá ligado? Infelizmente. É, não é um filme... É dificílimo de assistir Blade Runner, cara. Eu jamais indicaria Blade Runner pra qualquer pessoa que não é muito ligada em cinema ou que gosta muito de ficção científica, tá ligado? Porque eu acho que esse filme, ele é exatamente o oposto de tudo que o público gosta, tá ligado? Mas isso pra mim não significa nada nessa disputa. Sim. Se pro Sescão ele tacar fogo no Blade Runner, é isso, Sescão? Não, não. Cara, eu realmente não sei, velho. É que sabe qual é o problema? Se eu não tivesse reassistido Matrix agora, agora, sei lá, uns meses atrás, talvez eu tivesse, tacasse fogo nele. Mas é que, cara, foi uma experiência tão foda de assistir de novo, de verdade. É da hora, né? Que eu tô... Bah, eu realmente não sei. De assistir depois do... Logo depois do episódio 4 lá. E, pelo amor de Deus, né, cara? Talvez tenha isso também, a comparação, né? Sescão, siga o seu coração. Independente do que foi dito aqui, velho. É, Sescão. Siga o seu coração, Sescão, vai. É, Sescão, vai lá, vai. Sem medo de ser feliz. Tu não precisa ter medo. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai te julgar. Tu é foda. Fala assim, eu sou foda. Fala, eu sou foda. Eu sou foda, cara. Me mostra do que você é capaz. Me dá essa voz. Me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Cara, infelizmente, hoje, hoje, no dia 12 de dezembro de 2022, é hoje que a gente quer. Eu taco fogo e salvo o Orwell. Não! Não! E o pitfame. Grita. Não! Você era o prometido, Sescão. Tá, mas... Ô, Sescão, mas tu amou o Blade Runner, tu assiste o Matrix e tu taca fogo... Não, não. ...no Império Contra-Ataca, é isso? Hoje, eu taco fogo no Império Contra-Ataca, assisto o Blade Runner e amo o Matrix. Boa, boa. Foda. Boa. Foda, achei... Achei. Raça ruim, ardiloso. Ó, tá tudo diferente, hein? Vamos ver se o Léo mantém essa diferença. É, vamos lá, Léo, vamos lá. Se ele vai de copiazinho, copiezinho. Eu vou... É mistério pra alguém que vai tacar fogo aqui? É mistério pra alguém? Não. Cara, eu sei o que o Miguel tá pensando, tá? Mas isso não faz sentido, porque, assim, conforme o tempo foi passando, eu aprendi a apreciar Star Wars. Uma parte de Star Wars, obviamente, né? E o Império Contra-Ataca, ele é um filme que me marcou tanto, que eu até tinha pensado em abrir uma loja chamada O Império da Gravata. Uma loja de trajes, entendeu? Tá tão engraçado hoje... Obrigado, Lucas. Eu tava cheirando a reação do Lucas. Não, eu... Tá, eu amo... O Léo, ele conta piadas segmentadas agora. Ele conta piada pra uma pessoa, né? Cara, é que tem piada que só o Lucas vai poder rir, entendeu? Não dá pra gente apostar em outras pessoas. Eu achei foda, achei foda. Obrigado, Lucas, valeu. Meu professor... Eu amo Blade Runner. Eu assisto Matrix e eu taco fogo em Império Contra-Ataca. Nossa... Essa, sim, todas foram diferentes, velho. Não teve nem igual. Mas... Não teve nem igual. Vamos lá... Legenda Adriana Zanotto